Olá mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou responder a seguinte pergunta Por que os homens tem ereções espontâneas? Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links Sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Então o homem ele pode ter ereções espontâneas O que é exatamente isso? São ereções que ele não controla Muitas vezes ele está dormindo, isso acontece no sono REM E o pênis pode ficar ereto, pode ser que não fique completamente ereto, mas ele fique E não necessariamente ele está pensando em algo erótico, em algo sexualizado Os cientistas não tem exatamente uma resposta muito precisa do porquê isso acontece Alguns vão dizer que esse fenômeno ocorre para manter aí preservados os elásticos do pênis Outros cientistas vão dizer que é para manter a oxigenação aí do amigão Ao longo do dia os homens podem experimentar o que os cientistas chamam de ereção reflexa Que ocorre quando os homens estão nervosos, irritados ou estressados E esse tipo de ereção também pode ser causado por uma condição de próstata alargada Vontade de fazer xixi ou uso de drogas As ereções reflexas elas são mais comuns aí para adolescentes e jovens adultos Quando o cara vai ficando mais velho isso tende a cessar E você aí de casa, o que você acha sobre esse lance de ficar de barraca armada, do nada Já aconteceu com você? Como você reage a isso? Me conte aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber Se você aí de casa gostou desse vídeo não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo Isso é mega importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas não clique e você já estará inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar esperando por você Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração de gancho Fique na paz e até a próxima! Tchau! Tchau!